Olá, Manaus! Amazonas, Brasil, Planeta Terra, Sistema Solar. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Abel Santos e estarei com você nesse momento para a gente trabalhar aqui uma aula para o quinto ano, toda especial, feita para você. Beleza? Vamos lá, então! Beleza, galerinha? Prepara aí o caderno, caneta, lápis, borracha... Solta a vinheta! Música Bem, galerinha, senhores pais também que estão nos acompanhando aí, vovô, vovó, titio, todo mundo que está antenado na nossa aula de matemática, nós vamos estudar hoje sobre formas geométricas espaciais, com foco nos poliedros e corpos redondos. Olha, não confundam figuras espaciais, também chamadas de sólidos geométricos, com as figuras planas. As figuras planas são bidimensionais, tem duas dimensões, ou seja, o comprimento e a largura, mas eles não têm, elas não possuem altura. Já as figuras espaciais apresentam tanto o comprimento, quanto a largura e também a altura. Beleza? Vamos, então, para a nossa próxima cartela. As geométricas espaciais. O que são? Gente, são figuras com três dimensões, ou seja, elas possuem comprimento, largura e altura, como nós falamos há pouco. Beleza? Então, presta atenção aí na nossa telinha. Presta atenção aí. Elas são chamadas também de sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Eu tenho alguns aqui que a gente vai mostrar para vocês, claro. Nós vamos trabalhar alguns. Olha aqui o cone. Beleza? Você já viu um cone por aí? Claro, lá no trânsito, naquela festinha de aniversário. Você já viu aí algumas formas geométricas que lembram muito o que nós estamos trabalhando aqui. Olha o cubo. Você tem aí um cubo mágico em casa? Você tem algum jogo que lembre? Uma caixa. Então, formato de cubo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Estou tentando cores diferentes para a gente... Olha o cilindro. Cilindro aqui. Beleza. Olha esse cilindro. Olha só. Então, você enxerga aqui que tem altura. Olha a altura. Deixa eu marcar aqui a altura. Olha a altura dele aqui. Olha a altura. Aqui tem a esfera. Deixa eu marcar essa esfera em vermelho. Em vermelho. Tem uma bola de futebol. Você gosta de futebol? A bola de futebol é esférica. O formato dela é de uma esfera. Tem mais? Tem. Olha só essa pirâmide. Pirâmide. Olha a pirâmide. Beleza? Essa pirâmide tem uma base quadrada. Nós temos também aqui um paralelepípedo ou bloco retangular. Tem uma caixa de sapato por aí? Uma caixa de perfume? Você tem aí algum material que parece com um paralelepípedo? Beleza? Então, presta atenção aí nas imagens. Tá bom? Vamos lá. Tem mais, professor? Tem. Olha só o prisma. Prisma triangular. Olha só. Por que triangular? Dá uma olhada aqui nessa base dele aqui. Olha só. Triangular. Triângulo. Beleza? Então, ele tem três ângulos aqui. É um prisma triangular. Mas também existe aqui, ó. Prisma quadrangular. Por que, professor? Presta atenção aqui. Para essa face dele. Para essa face dele. Olha só. As faces aqui, ó. Ó. São. Beleza? Quadrangular. Prisma pentagonal. Que é para a gente ter uma ideia dos nossos sólidos. Eu tenho também prisma pentagonal. Penta. Por que penta, professor? Penta. Essa palavra aqui, ó. Penta. Significa cinco. Penta. É cinco. Cinco em grego. Então, aqui, ó. Prisma pentagonal. Beleza? Tem. Olha só aqui, ó. Deixa eu melhorar esse meu cinco. Eu tenho esse prisma hexagonal. Deixa eu marcar aqui. Hexagonal. Professor, eu só marcou hexa. Exatamente. Hexa. Mas, quando está na palavra, nesta palavra aqui, eu leio hexagonal. Esse X, ele ganha aí um som de Z. É diferente daquele do futebol hexa. Hexa campeão. Ok? Bacana. Deixa eu só mostrar uma coisa para você aqui. Eu estou mostrando aqui para você poliedros. Poliedros. Ok? Mas, aqui, eu tenho também corpos. Olha, o cone. Ele é um sólido geométrico, mas o formato dele é diferente. O cone. Olha aqui na telinha o cone para você. Olha só. Olha só. Olha só. Tem uma... Aqui, ó. Tem um círculo. A base dele aqui é um círculo. Ele é um corpo redondo. Olha a esfera também. A esfera... Ele é um sólido geométrico que eu chamo de corpo redondo. Porque os corpos redondos são diferentes dos poliedros. Poliedros. E a gente vai trabalhar o quê? Nesse momento, poliedros. Aqueles que têm vários ângulos. Os poliedros são sólidos geométricos que têm todas as suas partes planas. Você vê na imagem que está aparecendo para você, na telinha, tem uma imagem que está aparecendo. Todas as... Os objetos que estão aparecendo aí, eles têm as suas partes planas. São poliedros. Tem uma dica. Deixa eu olhar aqui para você, olhar nos seus olhos aí. Tem uma dica bem simples para a gente diferenciar os poliedros dos corpos redondos. Os corpos redondos geralmente têm circunferência. Tem aquela parte que ela está arredondada, como um cone, por exemplo. Que é diferente de um poliedro. Que todas as partes do poliedro, se você colocar, ele não vai rolar. Não vai girar. Se você colocar numa superfície, em cima de uma mesa ou no chão, você pega um dado. Pega um cubo. Você colocou ali. Se tiver uma inclinação, uma ligeira inclinação na mesa, na base que você colocar, ele não vai sair girando. Agora, se você pegar uma esfera, uma bolinha de gude, por exemplo. E colocar em cima de uma mesa que ela estiver inclinada, ele vai começar a girar. Vai dar uma... Aquela giradinha. Um cone. Se você pegar o cone, aquele que você pegou lá. Eu ganhei um chapéuzinho de palhaço. Um chapéu de uma festa de aniversário que eu fui. Se você colocar na base, ele... Você dá uma empurradinha. Ele vai começar a girar. Beleza? Olha essa diferença aí, ó. Beleza? Olha na tela. Vamos para a tela. Continuando aqui, nós temos, nas nossas formas geométricas espaciais, os poliedros. Eu tenho aqui, mostrando a diferença. Cubo. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Penta 5. Ok? Estão aparecendo para você. São poliedros. São poliedros. Olha um prisma triangular aparecendo aí para você. E um prisma quadrangular aparecendo na sua telinha. Tem aí um prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Prisma hexagonal. Todos os prismas, eles fazem parte dos poliedros. E eu tenho para você aí um paralelepípedo ou um bloco retangular que mostra aí que parece muito uma caixa. Beleza? E a gente vai mostrar para vocês aqui uma situação bem bacaninha aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Olhando aqui. Deixa eu mostrar. Eu trouxe para vocês, para a gente fazer uma planificação desse paralelepípedo. Eu trouxe. Você tem aí uma caixa, uma caixa de creme dental, uma caixa de perfume. Alguma caixa. Eu peguei uma caixa de creme dental. Eu vou mostrar a marca aqui para não fazer o comercial, mas está aqui. E eu fiz o quê? Eu planifiquei a caixa. Olha só. Lembra muito aí um paralelepípedo. Ok? Olha só. Mas eu abri e fiz a planificação. O professor quer deixar em duas dimensões. Eu mostrei aqui. Está plano. Ok? Eu tenho comprimento, eu tenho a largura, mas eu não tenho a altura. Não tenho a parte da altura, como nós falamos lá no início da nossa aula. Mas eu posso pegar e fazer o quê? Isso aqui. Olha só que bacana. Beleza? Pegue aí. Já pegou uma caixa, correu no banheiro, pegou a sua caixa de creme dental. Isso aqui foi um creme dental. Mas também tinha lá de perfume, tinha outras coisas para a gente fazer. Beleza? Olha na tela aí para você ver qual foi o resultado que nós tivemos daquele paralelepípedo. Olha na tela. Então nós fomos abrindo, como está aparecendo para você, desdobrando. Eu quero que você atente, e eu vou marcar aqui. Olha só as superfícies aqui que foram surgindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis faces. São as seis partes que vão formar esse poliedro. Mostra aqui para você que as regiões que ficaram do poliedro são retangulares. As regiões são retângulos, são regiões retangulares. Como a gente está vendo aqui, olha, região retangular. Beleza? Olha só. Essa região aqui retangular. São quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis regiões retangulares. Bacana? E, preste atenção na tela, que os poliedros possuem os seguintes elementos básicos dos poliedros. Os poliedros possuem faces. Faces. Olha só. Tem aqui, a setinha está apontando para uma face. Eu vou aqui colocar outra aqui para essa outra face. Tem aqui, outra face. Tem a outra face da lateral aqui, a outra lateral. Ao todo, este poliedro, que é um paralelepípedo, tem seis faces. O ponto de encontro, esse ponto de encontro, deixa eu aqui dar uma engrossada na linha. Olha só, esse ponto de encontro aqui, entre cada face, é um segmento de reta. E esse segmento de reta, eu chamo ele de aresta. Então, ele tem aqui as suas arestas. São esses pontos de encontro aqui das faces. Nesse caso aqui, ele tem quantas arestas? Vamos lá contar? Então, eu tenho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho aqui, nove, eu tenho aqui, dez, aqui, onze, e mais desta aqui, doze. Eu tenho doze neste poliedro. Quando as arestas se encontram, olha só, as arestas, voltando aqui para as arestas, viu? Quando elas se encontram, o ponto de encontro, eu chamo de vértice. O ponto de encontro aqui das arestas, eu chamo de vértice. Pronto. Fazendo aqui a setinha. O ponto de encontro. Os vértices. Beleza? Conta comigo aí quantos vértices. Olha só. Os vértices. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vértices. Oito vértices. Beleza? Então, vamos lá. Vamos conferir. Esse paralelepípedo possui seis faces. Oito vértices possui doze arestas e oito vértices. Olha só. Ficou show essa imagem aí. Parabéns à equipe que produz aí. Show, show mesmo. Muito boa. Quando eu pego um prisma pentagonal, agora está na tela para vocês aí, um prisma pentagonal. Esse prisma, ele possui dez vértices. Vamos conferir? Eu vou colocar aqui em vermelho, vou vértices, lembrando que é o ponto de encontro das arestas. E as arestas são aquelas linhas, aqueles pontos de encontro das faces. Ok? Então, tem aqui, como esse prisma é pentagonal, ou seja, ele tem cinco faces na parte lateral e tem mais duas bases que são faces também, então ele vai ter aqui cinco, penta, cinco. É até simples que eu posso multiplicar. Cinco, eu tenho duas bases, cinco vezes dois vai dar quanto? Vai dar dez, né? Bem simples quando eu trabalho com esse tipo de prisma. Olha só. Marquei para você os vértices. Beleza? Então, se eu tenho aí faces, se ele é um penta, cinco, eu tenho, então, na lateral dele eu tenho cinco, mais as outras duas faces, que uma embaixo e a outra em cima, que eu também chamo de base, igual a sete, sete faces. Ok? E ele vai ter quantas arestas? Vai ter quinze arestas. Por quê? Conta comigo aí. Se eu tenho uma base dele, nessa face de base, cinco, cinco arestas, ele é penta, cinco. Lá na parte de cima, aqui, eu tenho mais cinco, são dez. Eu tenho a lateral, que são mais cinco. Eu posso pegar, inclusive, eu posso pegar e multiplicar cinco, que é penta, né? Cinco vezes os três, que vai dar quinze. Quinze arestas. Assim, eu formo um prisma pentagonal. Penta. Bacana? Eu tenho também aí uma pirâmide de base pentagonal. Opa, já mudou um pouquinho, né, professor? Sim. Veja só. Ela é uma pirâmide. A pirâmide, ela só tem aí, na parte superior, a gente vai ter um vértice na parte superior. E eu tenho na base dela, eu tenho quantos vértices? Eu vou marcar aqui os vértices. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, na minha base, eu tenho cinco, que ela é uma pirâmide penta. Então, são cinco. Aqui na base, o vértice que vai, todas as arestas vão convergir e vão se encontrar lá em cima. O vértice central. Então, e as arestas? Então, eu tenho dez arestas. Opa, deixa eu só apagar aqui. Aqui, eu tenho dez arestas. E eu tenho quantas faces? Seis faces. Bacana? É simples, 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 simples. Vamos, então, para os corpos redondos. Olhe na tela aí. As formas geométricas espaciais, os corpos redondos. A gente vai começar pelo cone. O cone, ele é limitado por uma superfície curva. Veja só que eu falei para você a diferença. O cone, ele é um corpo redondo porque ele tem, na base dele, base que a gente fala, quando eu falo base, eu estou falando essa região aqui. Essa região aqui. É a base. É aquilo que vai sustentar ele lá quando eu coloco ele em cima de alguma coisa. Tá bom? Isso aqui é a base dele. Tá? Então, eu tenho quantos vértices? Eu tenho aqui, um único vértice. Isso aqui é o vértice que eu tenho. Vértice. Bacana? Então, presta atenção aí. Tá? Deixa eu puxar aqui para você o cilindro para mostrar aqui umas diferenças. Olha só. Enquanto aqui o cone, ele possui uma base só, que tem uma forma de círculo, tem uma diferença entre círculo e circunferência que eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Tá? Próxima aula, eu prometo que eu vou falar para você. Mas tem uma diferença. A circunferência é só aquela marcação que eu faço, aquele traçado que eu faço aqui. Isso aqui é uma circunferência. A partir do momento, digamos que eu peguei uma folha de papel, fiz aqui uma circunferência, depois eu recortei, eu pintei essa região, toda essa região aqui, Ah, deixou de ser uma circunferência apenas e agora também é um círculo. É um círculo. Ok? Então, a base do cone é um círculo. Ele tem um vértice. O cilindro, meus amigos, minhas amigas, queridos aí, ele é limitado por uma superfície curva. Ele tem duas bases com a forma de círculos, conforme você está vendo aqui na sua telinha. Olha só a base aqui superior e tem aqui também a inferior. Ok? E tem a nossa querida esfera. A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva. A sua forma esférica, ela não tem bases, ela não tem vértices e não tem arestas. Beleza? Achou? Bacana? Então, espero que você tenha gostado até esse momento e nós vamos para o nosso momento de exercitar. Vamos para o exercitando! Primeira questão. Os poliedros abaixo representam as peças de um jogo de montar. Tem aí o 1, o 2, o 3 e o 4. Eu não vou dizer o nome de cada um, porque senão vai ficar muito fácil. Vamos lá. Continua. Os que têm a forma de pirâmide são... Letra A. O 1 e o 3. B. O 1 e o 4. C. O 2 e o 3. Ou letra D. O 2 e o 4. Ela chegou à seguinte conclusão, é uma dessas opções aí. Ou é a letra A, 6 vértices, 10 arestas, 6 faces. Ou letra B, 12 vértices, 18 arestas, 8 faces. Ou letra C, 18 vértices, 12 arestas, 8 faces. Ou letra D, 18 vértices, 8 arestas, 8 faces. Terceira questão. A professora Glaucia preparou o seguinte desafio para os alunos do quinto ano. Esse poliedro possui 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. De qual prisma estou falando? Aí as opções, né? Ela está falando do prisma triangular? Ela está falando do prisma quadrangular? Ela está falando do prisma pentagonal? Ou do prisma hexagonal? Beleza? Então está aí para você as opções. Está fácil, está muito fácil. Poxa, professora Glaucia, a senhora faz um desafio desse tão simples para a turma. Todo mundo vai acertar rapidinho. Então a gente se vê daqui a pouquinho, quando nós formos resolver. Vai aí, pega e já vai colocando as suas respostas e até daqui a pouquinho. Música 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 Questão número 1. Os poliedros abaixo representam as peças de um jogo de montar? Está muito fácil. Eu não li o nome para vocês, porque, senão eu já estaria dando a resposta. Por quê? Porque este primeiro senhor aqui é uma pirâmide, pirâmide de base hexagonal. No nome já diz, então, um, mas eu tenho duas opções aqui, eu tenho aqui o A e B, que tem o número 1. E agora? Ou é a A, ou é a letra B. Já eliminei essas aqui, ó. Beleza, já fiz a eliminação dessas. Já fiz essa eliminação. O, aqui, o 2 não é. Por quê? Por que que não é? Porque é um cubo. É um cubo. Então, ele quer o formato de pirâmide. Este prisma, prisma de base hexagonal também não é. Não, olha o nome já diz. Opa, e esse senhor aqui? E este aqui? Olha o nome. Pirâmide de base quadrada. Ah, e é muito fácil. Seria muito fácil, não é? Então, seria muito fácil se eu desse o nome para você. Vamos lá? Vamos lá, então, para a resposta. Olho na tela. Pá! Está muito fácil, ó. Se eu digo o nome, você já ia matar rapidinho aí a questão. Vamos para a próxima questão. A Larissa estava observando um prisma de base hexagonal e chegou à seguinte conclusão correta sobre o seu número de vértices, arestas e faces. Olhe aí no prisma. Vamos lá para as opções. Aí nós temos as nossas opções. O que eu tenho que fazer? Ora, a gente vai começar verificando. Quantos vértices tem este prisma? Vamos contar. Fica mais fácil a gente ir fazendo assim. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu já sei que tem doze vértices. Eu já vou dar uma olhada aqui. Olha, ensinando um macetezinho para vocês, né? Já vou dar uma olhada. Qual é que tem doze? A letra B tem doze vértices. Mais alguma tem doze vértices? Não. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão dando moleza para essa criançada. Está muito fácil. Vamos conferir aí as arestas. Se tem realmente dezoito arestas. Vamos conferir aqui. Assim está ficando muito fácil, Glácia. Assim, olha só. Eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu posso fazer aquele macetezinho, né? Seis vezes três. Nesse caso, desse prisma, que vai dar dezoito. Eu tenho aqui seis em cima. Eu tenho seis aqui nessa outra base. Já são doze. Eu tenho mais seis daqui, ó. Mais seis aqui. Então, eu tenho dezoito arestas. Gente, é very easy. É muito, muito, muito fácil. Olha a coordenação motora aí. Olha a coordenação motora. Opa. Ó. Olha a coordenação motora. Beleza. Ah, e são oito faces. Vocês estão... Ó, foi dada. Essa questão é muito fácil. Letra B. Doze vértices, dezoito arestas e oito faces. Espera, agora. Essa aqui. Essa aqui. Essa professora é muito topzera. Professora muito de excelência. A professora Glaucia preparou o seguinte desafio para os alunos do quinto ano. Esse poliedro possui seis vértices, nove arestas e cinco faces. De qual prisma estou falando? Ela está dizendo que está falando de um prisma aí. Não é? Seis vértices, nove arestas. Então, vamos lá. Aqui. Beleza. Ela já deu a dica, gente. Já deu a dica. Vamos começar fazendo aqui. Quantos vértices? Seis. Então, vamos lá. Poxa, professora. Essa era muito boazinha com seus alunos. Vamos começar pelo prisma triangular. Então, vamos ver aqui. O vértice, que é o ponto de encontro das arestas. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui tem seis. Esse aqui tem seis vértices. Então, prisma quadrangular. Aqui tem quatro. Ele é quadrangular. Então, ele vai ter oito. Oito vértices. Ah, gente. Isso está muito fácil. Deixa eu voltar aqui para a questão. Seis vértices, nove arestas e cinco faces. Então, vamos aqui. Prisma triangular. Por quê, professor? Olha só. Se ele tem seis vértices, e a única opção que eu tenho aqui com seis vértices, é o prisma triangular. Eu já elimino os outros. Beleza? Já vou eliminando os outros. Tem aqui as opções. Vai ser essa aqui, papai. Ó. Triangular. Quer ver? Coloca aí, ó. Está aí, ó. Não é que está fácil. Você verificou que é fácil? Você conferiu uma das partes. e você foi lá para a quantidade de vértices. Ah, mas cuidado com as pegadinhas, hein? De repente, é um prisma que tem aí a mesma quantidade. É um poliedro que tem a mesma quantidade de vértices. E aí você tem que conferir os demais. Tá bom? Beleza? Ok? Olha aqui. Olho no olho. Para dizer o quê? Nós vamos agora para o nosso resumo do dia. Hoje nós trabalhamos as formas geométricas e espaciais. Nós vimos que elas são figuras tridimensionais, porque possuem comprimento, largura e altura. Nós vimos aí os exemplos de sólidos geométricos. Elas também são chamadas de sólidos geométricos. Tá bom? Até lá está o cone, o cubo, o cilindro, a esfera. Nós vimos também aí pirâmide. Vimos alguns prismas. Beleza? Nós trabalhamos aí. E nós vimos que existem os poliedros, que são aqueles sólidos geométricos geométricos, que têm todas as suas partes planas. Como o cubo, a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base pentagonal, os prismas, todos os prismas que nós vimos. Ok? Nós fizemos uma planificação. Pedi para você pegar uma caixa aí de creme dental, de perfume, algum tipo de caixa, né? Dá para fazer com outras embalagens para a gente planificar. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Nós vimos aí que os poliedros possuem os seguintes elementos, que são as faces, que são aqueles polígonos que limitam o poliedro. Nós vimos também as arestas, que são resultantes do encontro de duas faces. Nós vimos também que eles possuem vértices, que são os pontos resultantes do encontro de três ou mais arestas. Beleza? Como está aparecendo aí para você. Foi muito show essa aula. Nós vimos também corpos redondos. Nós vimos cone, o cilindro, a esfera. Beleza? Vimos aí o cone, que ele tem uma base, né? Que é uma superfície curva. Só possui um vértice. Que o cilindro, ele não tem vértice. Não tem vértice. A esfera também, ela não tem aí base, não tem vértice, não tem arestas. Ok? Beleza? Olha só, que show. Bacana? Então, uma aula bem gostosinha, uma aula introdutória aí, né? De muitas coisas que a gente ainda vai estudar com vocês. Beleza? Vamos para as nossas considerações finais. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula muito prazerosa. A gente vai continuar vendo ainda um pouco mais sobre esse assunto. E não esqueça de entrar lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, onde você vai encontrar outras atividades, outros exercícios complementares, que vão ajudar bastante aí no trabalho de vocês. Também no nosso portal Saber Mais. Beleza? E não esqueça de cuidar da sua saúde, de passar lá o álcool em gel nas mãos, lavar bastante. Use a sua máscara, use o seu material. Tenha muito cuidado. Se cuida, porque em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser, nas nossas escolas, correndo, fazendo aquela festa maravilhosa da educação. Se Deus quiser. Beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.